Nosso casamento. Olha, agora vamos aqui. Leia pra mim lá. Isso aí, eu sei que ninguém pensa isso não. Tanto que vocês vieram pro encontro. Mas a gente fica assim, eu não entendo esse negócio de encontro de casal com o padre. O padre nem mulher tem, vai tá pitando casalmente. O que esse padre sabe de casalmente? Tem gente que fala, eu sei que fala. Aí, você aceita isso? Eu acredito nisso. Então não é só comigo não. Tem que ser com tudo. Quando você for no médico, tem que falar assim, ô doutor, eu tô com essa doença. O senhor já teve? O senhor já se curou? Ah, então você não pode me atender. Quem já teve essa doença pra me atender? Você não pergunta isso. O cara não teve. Mas o cara teve o que que você não teve? Instrução, estudo, experiência, laboratório, atendimento, conversa, trabalho. Quer dizer, eu não tenho a mulher, mulher. Mas eu tenho uma mulher que eu testo as coisas. É minha mãe. Ela não sabe. Mas eu falei, vamos fingir que eu sou o marido dela. Aí eu jogo assim uma pergunta. Eu faço. E o negócio funciona com uma beleza. Falei, olha gente. Eu aprendi uma coisa. Eu vou ensinar pros maridos no encontro com os maridos. Como que você fazia a sua mulher fazer o que você quer, só que ela acha que ela que tá querendo. Isso é ótimo. Você fala, né? Eu faço com a minha mãe e a minha mãe fica toda feliz. Eu falo, isso aí. Vai que é tu, tá? Eu falo, é. Antes de entrar nessas lâminas aqui, vamos fazer o seguinte. Respondam pra mim. O que é mais fácil? Competir ou cooperar? Vocês estão divididos. Quem acha que o mais fácil é cooperar? Quem acha que o mais fácil é competir? Tá. A resposta, ela é consciente, mas ela é incongruente com o inconsciente. O ser humano, ele é competidor nato. Ele tem que aprender a ser um cooperador. Por que muitos casais não terminam juntos? Porque eles não aprenderam o significado de cooperação. Eles gostam de competição. Então, já que vocês me falaram que é mais fácil cooperar do que competir, porque eu acredito o contrário, eu acredito que é mais fácil competir do que cooperar. Por qual motivo? Porque pra cooperar, eu preciso de você. E pra competir, eu só preciso de mim. Porque eu vou correr? Só eu, cara. Eu tenho, eu e eu. E eu negocio com o meu corpo, negocio com o meu suor, negocio com a minha força. Tô na metade. Eu vou correr, eu tô olhando, não olho pra trás. É meta, linha de chegada, até determinação. Competindo. Eu estou competindo comigo. Foi aí que surgiu esse estudo de Self 1 e Self 2. Em 1970, Carey falou sobre uma partida de tênis, e que tinha dois jogadores jogando tênis, e ele falou que existia um terceiro jogador. E ninguém sabia quem era esse terceiro jogador. Ele falou assim, o terceiro jogador é a sua mente. Você tem o jogo externo, e você tem o jogo interno. O mais difícil é o jogo dentro. Que a sua mente, ela joga contra você. Então, você vence por fora, se você está equilibrado, por dentro. Por isso que, pra mim, competir é mais fácil que cooperar. É a pessoa que diz assim, interessante, tem um teste de ecograma, a gente pergunta assim, qual é o seu perfil? Você é uma pessoa que delega? A maioria fala assim, mais ou menos. Quando eu quero uma coisa, quando eu quero uma coisa, é melhor eu fazer do meu jeito. Porque ninguém faz como eu. Então, eu pego e faço. Aí você pergunta pra essa pessoa, você acha melhor competir ou cooperar? Ela ri e fala pra mim, cooperar. Porque você gosta de fazer tudo sozinho. É do seu jeito que serve. O seu marido faz, você grita. Sua mulher não fez o que você queria. Você fica frustrado. A cooperação, ela é mais bonita. E soa melhor. E a gente até fica bem falando, eu sou cooperador. Mas se você olhar a vida, na verdade, a gente gosta bem de uma competição. Então, vamos fazer uma dinâmica, que é rapidinha. Fácil, fácil, fácil. É mamão com açúcar. É pra ver o grau de cooperação do marido e da mulher. Se vocês falaram que o mais fácil é cooperar, eu fiquei feliz. Não é porque vocês acham mais fácil ter alguém com você do que fazer as coisas sozinhos. Então, vamos para a primeira dinâmica. Vamos ficar de pé? Tem já as coisas aí. Mão livre. Mão livre. Muito fácil. Muito fácil. O padre está light com o maringá. Não vou pegar pesado. Muito fácil. Como que é a dinâmica? Pode vir cá. Pode vir, Etos. Pode ser pra você. Vem cá, meu filho. Sabe por que tem que fazer de dois? Muito fácil a dinâmica. A dinâmica é de cooperação, certo? Se fosse de competição, seria... Competição é fácil. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 3, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3, 1. Eu misturo os números rápido. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 3, 2. 2, 3, 1. 1, 3, 2. Certo? Isso é competição. Vamos lá. Faz igual. Competindo. Cooperando não é assim, não. Cooperando é assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Certo. Isso aí. Isso é cooperação. Eu preciso do outro para me completar. Porque se eu falo 1, eu não posso fazer 2. O 2 é dele. Eu sou o 3. Se eu fizer 3, ele não vai. 2. Não. É 1. Porque eu sou o 2 agora. É isso. Dar e receber. A ficha cai. Mas caiu rápido. Você é um coach sexual muito lento. Tá bom. Muito obrigado. Então, de frente para o seu marido, de frente para a sua mulher. Comece em devagar. E quando você sentir segurança no outro, acelere. A dinâmica é só essa. 1, 2, 3. 1. Começa com 1. O outro 2. Volta para 3. O outro agora é 1. Certo? 15 segundos. Vai lá. 1, 2, 3. Ok? Ok? Tá. Tem uns aí? Gente, olha aqui. Olha para mim. Olha para cá. Você não acha que eu estou pedindo para vocês contarem 1, 2, 3, né? Eu estou de olho. Eu estou vendo relacionamento. Se eu fosse fazer com você uma sessão, eu já sei como que você é. Eu vi assim, olha. Olha como que muda. A mulher. 1. A ele. 2. Aí a mulher. 3. A ele. 2. A mulher. Não, amor. É 1. Aí ele. 1. 2. Mas eu vi o contrário. O marido. 1. A mulher. 2. 3. A mulher. 1. O marido. 2. A mulher. 2. O marido. É 1. Tá fácil, tá fácil. Não tem nem a paciência com a mulher. E teve mulher que fez pior. Eu não estou apontando, não. A mulher ficou e falou assim. Vamos lá. O marido. 1. Ela. 2. O marido. 1. Ela fez assim, olha. Sentou. Você não está a conta de nada, hein? Você não está a conta. Nem disso você está dando conta, hein? O que tirar lá em casa? Não está dando conta de nada. Nem para contar você está dando conta. Vamos tirar 1. Agora parou 1. Aqui, olha. 2. 3. 2. 3. Não se fala 1. O 1 é isso aqui, olha. Passaram de nível. Segundo nível do Playstation. Vai lá. Acelera. Não, eu estou ouvindo cada coisa aqui que eu não estou acreditando. A orelha é 1. Aí a pessoa fala 2, 3. Tá bom, olha pra cá. Vamos mudar. Pode falar o que eu vi? O marido todo falou pra ela assim. Vamos fazer? Aí ela. Vamos. Aí ele fez assim na orelha dela. 1. Aí ela. Mas tu é burra, hein? Gente, vocês não não encontram de casal. Não abaixa o nível. Não, de nível. Não. E a mulher que veio animada. Vamos no encontro de casal, bem? Todo mundo fazendo. O marido está assim aqui, olha. Faz pela sua mulher, que a mulher gosta. Vamos tirar o 2. O 2 agora é... 3. 3. 3. Vá. Tá. Pra encerrar. Pra encerrar. Pra encerrar. Faz rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, tá bom, hein? Tá bom. Pode aplaudir vocês, tá bom? Pode sentar. Gente. É fácil cooperar? É mais fácil competir. Quer ver por que é mais fácil? Sozinho vai rápido. O problema é quando você faz assim, que ó. Aí vira a outra. É difícil. Você entendeu que a dinâmica é prova o quê? O outro não pensa como você. O que é simples pra você, é difícil pro outro. Mas se eu tava brincando aqui com aqueles casais estressados, eu vi coisas maravilhosas. Exemplo. A mulher. Aí ele. Gente, essa dinâmica não é uma dinâmica à toa. Se fosse uma terapia de casais, eles fazem um mapa como que o casal se relaciona. Só de ver a dinâmica de casais, como que você se relaciona com a vitória do outro, como você se relaciona com o erro do outro, como você se relaciona com o outro que é mais rápido, que é mais devagar, que não entende o que você está falando, que tá tentando fazer, mas tá difícil. Aquele que mesmo errando, tá sorrindo. Aquele que nem quis fazer, só ficou, tá achando graça. E a mulher que nem fez também, porque ficou, pode parecer bobagem, mas tudo isso, quando foi criada essa dinâmica, pra encontro de casais, existe por trás muita manifestação de relacionamento. Essa dinâmica é o que eu chamo de ilusão do iceberg. Essa dinâmica é o iceberg. Mas o modo como se faz a dinâmica está aqui embaixo. Quem já viu um retrato de iceberg, 10% fica fora da água. 90% está, foi um desses que afundou o Titanic. É desse tipo de comportamento que afunda casal. Eu já fui, isso aí não é de hoje que eu faço isso, trabalho com casais, tem anos, encontros quando é assim mais, como a gente tem o falo, que é um hotel fazenda, tem dinâmica assim com mais alegria. Não é que a pessoa é tímida. Há uma diferença entre a pessoa tímida e entre a pessoa que não quer participar com o outro. Isso é difícil. Se você tem um marido tímido, ou uma mulher tímida, não tem problema nenhum. O problema é quando ele não quer participar da vida com você. Assim como a pessoa fala, não, eu não quero brincar disso, eu vou ficar sentado mesmo. Isso que fez aqui se repete vida fora. Não, eu não quero ir, vai você. Não, isso eu não gosto, se você quiser fazer, faça. Eu não faço. A pessoa, ela constantemente, ela se esvai. A pessoa feliz, ah, errei, ah, não, geralmente é assim. Você leva o erro com mais brincadeira, você pega leve. É o seu marido, é a sua mulher. Então é uma dinâmica realmente poderosa que me leva a repensar as minhas atitudes matrimoniais. Mas vamos lá. Vocês leem e eu só tomo uma pincelada rapidinho. São todas frases de reflexão de matrimônio. Eu estou na frente de vocês aqui? É mais alto? Não é? Então tá. Então vamos lá. O casamento feliz... O mais importante não é o homem ter ido à lua. O mais difícil é o homem ter casado. Jesus falou com o pai. Ele falou, meu pai, meu pai, eu vou lá na terra. Faço o que o senhor pedir. Até ser crucificado a gente vai. Mas não me pede para casar. É uma brincadeira à parte. Mas é para você ver o quê? Que casamento... Eu não falei casamento. Eu falei casamento... Pode ser que você esteja casado. Todo mundo. Mas eu quero saber quem está. É. E será sempre uma viagem descoberta. Eu perguntei quando que você... Qual foi a última vez que você fez algo no casamento pela primeira vez. Essa descoberta do outro é legal. Porque o casamento começa a morrer quando você olha para o seu marido, olha para a sua mulher e pensa assim. Eu já conheço. Não tem novidade nenhuma aí. E Jesus vai dizer o quê? Que o coração do homem é um baú. De onde saem coisas novas e coisas velhas. Coisas velhas, o que você já conhece. Coisas novas, o que você ainda não conhece. Então nós temos que saber que o casamento é uma viagem que vai se descobrindo a cada dia. E quanto que vai terminar esse conhecimento? Nunca. O ser humano não se conhece plenamente. Imagina você conhecer a outra pessoa. A pessoa que diz que conhece o outro está na periferia existencial. Você conhece o outro perifericamente. Nós temos que aprofundar. Entender as razões das razões. Por que a minha mulher reage assim? Por que o meu marido fica queimado assim? Por que isso fere tanto a minha mulher e que não feriria outra? Se você conhece em profundidade a pessoa, você conhece a história dela. Os traumas dela. O gênio dela. E você apenas respeita. Tem aquela pergunta que o homem faz que a mulher quase morre de ódio. O marido tem lá uma recepção no escritório. Fala com a mulher. Bem, tem uma recepção no escritório. Você quer ir? Quero. Aí a mulher vai. Só que o cara trabalha todo dia no escritório e tem uma secretária. A secretária é amiga do cara. Muito animadinha. E a mulher já não gosta. Só de falar a palavra secretária, a mulher já não gosta. Você se lembra do último lá. Se a secretária se chama Shirley, é um problema. Aí chega na festa. Aí vem a secretária. Vamos supor que ele se chama João Maurício. A mulher chama ele de João Maurício. Aí chega a secretária. Ei, Maurício! A mulher já ficou... É ameaça. Quem quer essa periguete? Ela chega, beija, fica conversando com ele. E a mulher está olhando e ela já começa. Você já assistiu aquele desenho fantástico, o Mundo de Bob? É a cabeça da mulher. A mulher não viu nada, mas ela já começa. Pera aí. Maurício. Ela está falando, Maurício, comigo aqui? Pulou no pescoço dele comigo aqui? O que essa vagabanda não faz sem eu aqui? E ela já... Aí pronto. Panhou o sismo, meu filho. Acabou. Aí a festa toda só com um copinho assim aqui, ó. Come alguma coisa. Eu já fome. Bebe alguma coisa. Só você saia daqui. Esse copo eu vou na sua cara. E o marido, o que aconteceu? Ele não viu. Entra no carro. A mulher entra. Mulher. Quer isso? Arrancar a porta? E a mulher faz assim para ele. Eu falei, a mulher desviou olhar para o outro lado. O trem está ruim. E o marido, em vez de amor, vamos conversar para eu entender a sua cabeça, para você entender a minha. Tudo tem solução. Vamos ficar assim. Não. Vamos conversar. É no diálogo que o casal se une. Não. O marido faz a pergunta que mulher odeia. O marido olha para a mulher e fala assim. Aconteceu alguma coisa? Ela responde. Não, Rogério. Aconteceu. Para você não acontece nada, Rogério. É tudo muito normal para você. Aí vai conversar. Se senta e conversa, ele vai entender. Olha, o problema não é a secretária. Nós temos que trabalhar em você, meu amor. Eu te amo demais. Eu casei com você. Eu não casei com ela, não. Só que você tem uma baixa autoestima. Porque aquele fato que eu sei da sua vida, o seu pai traiu a sua mãe, o seu pai saiu de casa, o seu pai fez a sua mãe sofrer, e isso traumatizou porque você era adolescente na época. Aí você está pegando tudo isso do seu pai e está julgando em mim. Vamos resolver, porque o problema não é a secretária, o problema é você. Você estava muito por cima que ela. Você é a minha esposa. Mas você, quando se conhece, você sempre fará uma descoberta. Quando não se conhece, você é chata mesmo. Você é implicante. E eu sei que ela é secretária, que ela é vagabundo. Não fala dela, não. Ela está defendendo ela? Estou. Aí começa. Aí o casamento já começa a... Por isso que eu falo, que é uma viagem de descoberta importante. Vamos lá. Durante o vosso casamento... O casamento... Quem fizer será mais feliz. Quem não fizer, problema é seu. Quer fazer, quer. Não quer problema. Mas se eu fosse, faria. Quando for começar o mês de dezembro, a mulher faz isso. Pega uma folha e coloque assim. Meta para ser atingido em 2018. Enquanto casal. E pergunta para o seu marido. Bem, o que a gente pode atingir junto no ano que vem, que a gente não atingiu nesse? Tá. Casamento tem que ter meta. E tem que saber que existe algo inacessível. Que você vai conhecer a pessoa a vida inteira. Projeto junto é muito importante. Eu vejo muitos casais com projetos separados. Padre, me dá uma bênção. Dô, minha filha. Qual é o seu projeto? Eu quero abrir um salão de beleza. Eu tenho quase o dinheiro todo. Olha que bênção. Aí vem o marido. Padre, já que está dando bênção, está mandando em mim também. Estou. Qual é o seu projeto? Eu quero tocar meu carro. Quer dizer, ele está preocupado com o carro dele. Ela está preocupada com o salão dela. Aí eu pergunto, mas qual é o projeto de casal? Ah, lá em casa a gente tem projetos individuais. Aí vai separando o projeto. Vai separando vida. Vai separando sonho. Daqui a pouco o casal, nem na mesma cama, dorme. Isso aqui é fantástico. Tenha sempre algo de não atingido para atingir no próximo ano. E coloque para atingir no próximo. E de inacessível. Tem algo que você ainda não teve acesso. O outro é um mistério. Vamos lá? Um casamento feliz deve ser baseado em... E não em... Nem cutuca, nem olha. Vou fazer uma pergunta. Você se casou, não casou? Quando você olha para o seu marido e para a sua mulher, você pensa assim, Nó, hoje eu sou muito mais feliz do que eu era na casa da minha mãe. Hoje eu tenho muito mais sonhos realizados do que eu tinha antes do casamento. Você está aqui. A mulher e o marido entrou na sua vida para somar e multiplicou as coisas boas que você tinha. Tem gente que olha para o casamento e fala, olha, padre, desde que eu casei, é só subtração e divisão. Ele subtrai a minha autoestima, me divide, afastou minhas amigas, afastou meus amigos. Ela não frequenta onde eu vou, ele é implicante. Casamento, ou ele está crescendo, ou ele está diminuindo. Ou ele está crescendo, ou ele está parado, não fica. Então você tem que descobrir. Seu casamento está em exceção ou ele está em queda? Ele está crescendo ou ele está implodindo? Ah, não, nós estamos parados e ninguém fica. Ou você está somando e multiplicando, ou você está dividindo e subtraindo. Que tipo de marido você é? Marido que soma, que multiplica, ou marido que divide? Atende uma mulher chorosa em Divinópolis? Também vou te contar, viu, a dose. Eu não posso resolver o problema de todo mundo, eu fico chateado, mas eu só aconselho. A mulher veio da Bahia, nova, bonita, casou com um cara que trabalhava na FCA, que era uma coisa de máquina de ferro. O cara falou, mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda. Mas quando eu chego em casa, eu dou no couro. A mulher, uh! A mulher até parece que mulher só quer homem que está no couro, só quer isso, não quer mais nada. O tempo foi passando, tiveram três filhos, os três filhos cresceram, foram estudar, um mora com eles, dois mudaram, um se casou. Agora a mulher descobriu que ele tem amante com dois filhos. E a mulher falou com ele, eu não aceito isso. O que ele falou com ela? Sai de casa. A casa é minha. Você vai voltar para onde? Você não tem parede na Bahia. Você vai viver de quê? Você não estudou? Você não sabe trabalhar? Sai! A mulher está quietinha, cozinhando, lavando, humilhada. O marido entra e sai. Ela sabe onde está. Tem noite que ela está dormindo. Ele acorda. Faz relação sexual. Ela faz relação e rezando. Acabe rápido. Não é para isso que eu nasci. Por quê? O cara entrou na vida dela para subtrair e dividir. Se o casal não está aqui, ninguém aguenta muito tempo ficar. Tem momento que é bom. Tem momento que é bom. Agora, tem tudo na vida, gente. É bom e é ruim, conforme a sua visão. Tem gente que está aqui, mas é péssimo. Ele soma só coisa ruim. Ele multiplica só desgraça. E tem gente que aprendeu a subtrair tristeza. A mulher está triste, o marido chega, ela fica mais feliz. O marido está chateado. A mulher vai, subtrai tristeza, divide tarefas. Então, tudo ali é positivo ou negativo, de acordo com a sua vivência. Evidência matrimonial. Leia esse. O casamento. Fala alto. Talvez você nunca falou essa frase, mas você pode falar aqui o que estou falando. Fale aí. Casamento não resolve problema. Casamento cria problema. Se o que está depois do casamento nunca esteve antes. Eu acredito piamente nisso. Casamento é uma formalização de uma união que já existia antes. Ela foi formalizada. A união não começa no casamento. Até o dia do casamento. Depois do casamento. Não existe isso. O casamento é o cume de um amor que já vem há e um amor que deve ser renovado, incentivado. Vai a esse. Nenhum casamento. Vamos começar pelo companheirismo. Isso aqui é muito bonito. Tinha uma mulher, estava chegando no shopping, o marido deu a mão nela, ela falou, ai, que delícia. Mão de homens. Mulher gosta de mão de homens. Ai, meu marido. Aí andou. Na hora que acabou o shopping, o marido largou. Ela falou assim, ai, bem. Você só é romântico dentro do shopping? Ela falou assim, que romântico? Ué. Você não estou de mão dada o tempo todo. Ela falou assim, eu sou louco para te largar? Eu sou louco para te largar? E a mulher? Coitadinha. Foi ver um filme com o marido. Um filme choroso, que é esse filme de ar com açúcar. O marido é aquela cara que não gosta. O homem nem sabe disfarçar. Ele vai com a mulher e tem um homem nesse filme. Ele fica assim, ó. Quer dizer, não é uma companhia agradável. Ela ficou chateada do mesmo jeito. Ele queria um marido feliz. Com uma pipoca. Fala assim, põe manteiga. Mais, mais. Fala com ela, que amor. Pipoca com manteiga. Hum, delícia. O marido fala assim, eu adoro manteiga. Chegar em casa, eu vou passar uma manteiga. Ô, gente. No cântico do cântico. Um dia eu estava lendo um texto, numa reunião. A pessoa falou assim, ó, padre. Se o senhor não parar de falar pornografia, eu vou levantar e vou sair. Fala, minha filha. Que pornografia? Depois da leitura, eu falo a palavra do senhor. Você está louco? Fala, eu estou lendo o cântico dos cânticos. No cântico dos cânticos, quem nunca leu, agora vocês vão ler, né? Tem até posição sexual. Está lá, na Bíblia. Porque a Bíblia é o livro da vida. E o cântico dos cânticos faz parte da Bíblia. Gente, olha o que o escritor escreveu. Olha. O que está escrito lá? Estou no português clássico. Deitar-de-ei em verdes pastos. Derramarei vinho no teu umbigo. O que esse cara quer? O que ele está querendo? Você não acha que o cara está querendo rezar, né? Tem mais. Derramarei vinho no teu umbigo. Colocarei uma oliva em cima do vinho. E com a minha boca me saciarei. É porno demais. Eu estou brincando. Gente, entre o marido e a mulher, olha que ideia maravilhosa. Você coloca um licorzinho, vai lá. Agora, tem cara que não pode. Porque o cara vai ficar assim, ó. Aí depois... Só pra quem sabe, né? Só pra quem sabe. Mas está no Cântico dos Cânticos. Depois vocês leiam lá. Tem um artigo muito bom na internet. É de um padre que é doutor em Cântico dos Cânticos. Eu não me lembro o nome dele. Coloque lá assim. Cântico dos Cânticos. Lições para os casais de hoje. É uma matéria muito interessante. Ele cita os versículos e o que ele está falando. Gente, isto é muito estranho. Quando você está falando de um prostituto para uma prostituta. Um garoto de programa que está sendo pago. Mas quando você entra dentro do seu quarto, ali, é o ninho do amor. É um casal unido na presença de Deus. Você sabe que se o casal casa na igreja e não tem uma relação sexual, o casamento está aberto até a primeira relação sexual, tem que consumar. Quer dizer, é importante a união sexual. Então, é uma coisa muito bonita. E o Cântico dos Cânticos está até umas dicas. Um vinhozinho, uma azeitona. Aí vira o cara chato. Eu não gosto de azeitona, é calórico. Eu sou fit. Ai, se lasca. Ai, se lasca. Agora aqui. Você não quer saber de nada. Companheirismo. Estamos juntos. Isso aqui é importante. Estão olhando ali? Sim. Será. Sim, é cem. Cera. É cera que vocês conhecem. De onde vem a palavra sinceridade? Vem da alta época da Renascença. Quando começaram a fazer aquelas estátuas lindíssimas de Florença, Milão, Roma. Então, quem era? O Michelangelo. Os grandes escultores faziam a estátua de uma peça de mármore só. Chamada Mármore Carrara. Mármore Carrara, não é? Então, fazia a estátua toda. Então, a estátua ficava assim. Aí chegava um comprador e dizia. Que belo. É cem, será? Sim. É um bloco. Quer dizer, é cem, cera? É, cem, cera. É um bloco só. Por quê? Porque colocava as peças na praça. Se você, quem já foi aqui em Florença, é um museu. Tem estátuas lá que estão lá há mais de 500 anos. Perfeitas, ó. Porque elas são sinceras. Elas não têm cera. Escultores que não davam conta de trabalhar com um bloco só, o que eles faziam? Olha o que eles estavam fazendo uma estátua, o braço quebrava. Eles não davam conta de esculpir peça fina. O que eles faziam? Não contavam para ninguém. Faziam o braço solto do mesmo mármore. Faziam um buraco, encaixavam o braço, passavam cera de abelha com pó de mármore. E ninguém via, porque o pó de mármore era da cor do mármore. Então a pessoa perguntava, essa imagem tem cera? Não, ela é sem cera. Daí que vem a palavra, sem cera. Então eu vou comprar. Aí levava, punha na praça. Aí vem o sol, amolece a cera. Vem o inverno, dilata. Quando vem o próximo verão? A pessoa, ih, fui enganado. Essa imagem tinha cera. Está aí que veio para o português a palavra sincera. Sem cera. Sinceridade. O que significa a palavra sinceridade? A pessoa é inteira. Ela não se derrete no sol da verdade, nem se quebra no inverno da amargura. Ela é o que é. E isso é a pessoa sincera. Ela fala o que é. Ela é o que diz. Ela acredita no que pensa e pensa no que vive. Isso é a pessoa sincera. Então, para quem não conhecia a palavra, sinceridade significa sem cera. A pessoa não cai. Ela não tem uma vida dúvida. Ela não é uma pessoa mentirosa. Vamos lá. O casamento. Essa frase não é ruim, não. Ela é bonita. Porque o romance é baseado em quê? Ilusão. E a história? Em fatos reais. Namoro é a época do... Acabou o namoro? É a época da... Uma história que vale a pena ser contada. Claro que você pode trazer o romance para a história. O que você não pode querer é ter um casamento baseado apenas no... Não vou aprofundar não com o nosso tempo, senão não vai dar. Mas tem uma síndrome que é chamada de Don Juan. O que é Don Juan? É a pessoa que gosta da época da paixão. Não sei se você lembra quando você conheceu seu marido e sua esposa. É um calor. É um desejo de beijo. E é pele. Ah, e quanto casa? Ah, é todo dia, toda hora. E vão fazer sexos, meu Deus. E cama que quebra. Sofá aqui não aguenta. Vamos lá. É aquele... Aquilo é um estágio. Vai passar. Vai passar. Mas, no início, tem gente que não aceita que passa. Ele não aceita. Então, ele pega uma mulher... A hora que ele vê que começa a esfriar, ele larga essa e quer uma outra. Por isso que tem gente que namora com 15, 20, 30 e não se casa. Porque ele não aguenta um amor que cria raiz. Ele quer apenas romance. Ele quer apenas pele. Ele quer apenas aquele calor da paixão inicial. Quando o amor começa a ficar mais calmo, ele pula fora. É um problema sério. Vamos lá. O amor... E a estima recíproca. Você teve muitos padrinhos, não teve? Mas espero que esse aqui esteja na sua casa. E espero que esta aqui os acompanhe. Amor, doação. Estima recíproca. Eu quero o seu bem. Você quer o meu? Vamos lá. Um casamento... Ah, isso aqui é bom. Um casamento perfeito... Então existe casamento perfeito. Mas casamento perfeito não é feito de duas pessoas perfeitas. São duas pessoas imperfeitas. Mas que decidiram ficar com o outro. Aconteça o que acontecer. Isto é um casamento perfeito. Eles me falaram essa frase. Mas eu não concordo. Eu pus só para ilustrar. Alguém falou assim... Padre... No casamento eu cheguei a uma conclusão. Qual a conclusão, meu irmão? Ou a gente está incomodando... Ou a gente está incomodado. Se a gente não está incomodando o outro... O outro está incomodando a gente. É uma crença que ele tem. E aqui vocês veem um casal tão bonito. Novos que se casaram agora. Mas olhares de ameaça no que se diz. A culpa é sua. O olhar diz isso. Você não muda mesmo. E o marido? Você não muda mesmo. Você está incomodando? Ou você está incomodado? Vamos ler juntos? Está incomodado com o mundo? Está incomodado com o mundo? Isso é um segredo de casamento feliz. Ah, o meu marido muda mesmo. Não. Você quer um casamento melhor? Quero. Você veio para esse encontro? Veio. É porque você quer mudar. E eu preciso mudar para... Melhor. Vamos lá. Eu começo e continuo. Nas coisas essenciais? Nas secundárias? Em tudo? Vamos pôr isso em prática. Eu vou pôr em prática de maneira bem engraçada. Mas isso aqui é interessante você entender. Aquilo que é essencial no casamento tem que ter o quê? Unidade. Não pode pensar diferente, não. Unidade. Aquilo que é secundário, que não é o principal. Liberdade. O marido gosta de jogar bola, a mulher gosta de caminhar. Ela vai caminhar e vai jogar bola. Liberdade. Em tudo o mundo. Eu acredito que é feito de duas pessoas. Dois tipos de olhares. Dois tipos de comportamentos. Nós vamos mostrar aqui algumas diferenças engraçadas. Mas que os casais brigam. Porque eles não entendem que casamento não é igual. Cada um tem o seu ponto de vista e a sua vida. Vamos lá se vocês reconhecem. Olha aí. Tudo no casamento é uma questão de... Vocês acham que todo mundo aqui está vendo a mesma coisa? Não. Eu. Eu olho assim e vejo vocês. Pessoal do VIP lá. Certo? Vocês que estão de frente, vocês estão me vendo de frente. Vocês me veem de lado. Eles me veem de cima para baixo. Eu vejo vocês de... Vocês me veem de baixo para cima. Certo? Cada um aqui tem um ponto de vista. Aí, se você for brigar por causa de ponto de vista, você não chegará a lugar nenhum. Porque o outro está certo na verdade dele. E você não está errado na sua verdade. Não é ou. É i. Aquela história dos cinco cegos que foram conhecer um elefante. Vocês conhecem, não é? Não? Tinha cinco cegos e o sonho deles era conhecer o elefante. Aí tinha um cico na cidade. Falou, ó. Pode trazer cinco cegos aqui. O sonho dele é conhecer o elefante. Como que cego vê? Levaram os cinco. Aí foram os cinco. Apalpa o elefante. Voltaram os cinco. Aí chegou a psicóloga. E aí? O que vocês viram? Ele falou assim, ó. Eu não vi graça nenhuma. Bicho idiota. Olha o quê. Viajei tanto para ver um muro. Como assim? Eu fiquei passando na mão assim, ó. Só tinha um muro, uns cabelinhos. Eu falei, mas que bicho que é esse? Está estranho. O outro falou assim, ó. Não sei o que você passou a mão. Mas não foi em elefante, não. Elefante para ver uma coluna. Eu abracei assim, ó. Uma coluna grande. Falei, o que é isso? Não mexeu, não fez nada. Falei, ó. Você não abraçou, não foi nada. Elefante para ver. Eu falei, ó. Uma cobra enorme. E ainda cuspiu na minha cara no final. Além de tudo, tem bingo de educação. Falei, ó. Você não pegou elefante nenhum. Elefante parece uma folha de mananeira gigante. Eu fiquei tentando pegar assim. Foi para um lado. Eu fui para o outro. Falei, gente, cadê o elefante? Pega o elefante. O outro falou, ó. Ninguém viu o elefante. Elefante é um chicotinho. Mais ou menos desse tamanho. Eu tentei pegar, fui para o outro. Ai, chicotinho. Aí, a psicóloga. Olha, ninguém precisa estar errado para o outro estar certo. Elefante é como a verdade. Ninguém conhece a verdade toda. Todos vocês apresentaram uma parte do elefante. Para vocês conhecerem o bicho todo, vocês têm que se unirem e partilhar com o outro a parte do elefante que você tocou. Um tocou a coluna, que é a perna. O muro, era a barriga. Ou a cobra, era a trompa. Ou a folha, era a orelha. O chicotinho, era o rabo. Tudo é uma questão de... E marido e mulher, tem pontos de vista diferente. Pode começar? Então segura na cadeira. Doze, treze, quatorze ou ABC? Não é I. É ou. Ou não, gente. Não é ou, é I. Foi a sua visão assim que me atrapalhou. É I. Não é ou. É I. Se você é treze, é B. Tem mulher que olha e vê um B. Tem homem que olha e vê treze. Aí os dois vão ficar brigando se é treze ou se é B. Muitos casais brigam por causa disso aqui. Isso aqui é uma figura. Lá na sua casa já aconteceu coisa assim. Vocês brigam pela mesma coisa. Qual é o problema? Ponto de vista. Quer mais? Mesma figura. Ô, bem, pega lá na sala, para mim, um caderno que tem assim umas árvores, uma folha verde. Vocês já sabem, né? Umas raízes bonitas. Aí o marido chega. Tem esse caderno que não é. Você está cego? Aqui está aqui, tem uma grama verde, mas tem uma árvore seca que eu vou lhe contar. É só inverter a figura. Olha aqui. Tudo no casamento se resume a ponto. Mudou a visão, você muda uma vida. Aqui. Esse cara é dos meus. Escreveu nas costas. Ráte. Todo mundo. O que é isso, cara? Ráte. Põe um espelho, põe um espelho. Olha aqui, põe um espelho. Love. Ponto de vista. Às vezes, as respostas estão bem no nosso campo de visão. Tente enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Você pode acabar descobrindo que a resposta que você busca estava bem na sua frente o tempo todo. Posso dar um cutucão nos maridos? E as mulheres ajudam os maridos, viu? Porque mulher, ela tem visão periférica. Mulher parece uma corça. A corça, assim, ó. O oi dela faz assim, ó. Vem lá atrás, aqui, ó. Por causa de leão. O homem, só. Quem nunca teve na sua casa um episódio do marido abrir a geladeira e não achar o que está na cara dele? É porque ficava na prateleira de cima. Você limpou a geladeira e desceu. Aí o cara. Ó, bem. Cadê a manteiga? Tá aí. Cadê? Na prateleira. Aí chega a mulher. A mulher. Ah, não é possível, viu? Aqui, ó. Já se contou isso? Isso aí não é possível. Eu olhei. Eu não vi? Se chama visão condicionada. Se você coloca sempre uma coisa aqui, aqui e aqui, faça o teste com o seu marido. Coloca aqui. Cadê a minha carteira? Tá na escrivania. Ele faz assim aqui, ó. Não tá, não. A mulher, ela tem visão assim, ó. Você já viu o homem saindo de hotel? Depois que acaba o que ele ia fazer lá? Pegou a mala dele, ó. Vamos. A mulher, vamos. A mulher no banheiro, ó. Não é assim? O marido já tá, ó. O que você tá fazendo aí? Eu tô vendo se não ficou nada. É a diferença de homem e de mulher. Mulher, meu irmão, a mulher é um bicho danado. Ela atende o celular. Balança o neném no carrinho, faz comida e xinga o gato. Põe o seu marido pra fazer tudo isso junto. A minha mãe fala, come o Christian. Masca o chiclete primeiro e caminha depois. Por que, mamãe? Você não se tropeça. Você não sabe se masca. Como que mulher ferve leite? Sabe como? Pega um litro de leite, põe na canequinha, põe no fogão. Põe no fogão. Faça depois que ele esquecer, que eu vou contar. Amor. Oi. Faça favor, eu vou ali e faço as coisas. Olha o leite ferver pra mim. Liga e põe. E fica olhando o que ele vai fazer. Gente, isso é teste. É assim. A hora que você põe o leite e liga o fogo e sai. Faz assim aqui, ó. Pra você ver o que ele tá fazendo. Ele tá assim aqui, ó. Ele vai ficar ali. É, ali, ó. É. Só que tem um detalhe. Isso não é leite, não. A mente masculina, assim que funciona. Me lembra. Ano que vem, quando me chamaram e falaram. Padre, uma pregação é sobre a mente masculina e feminina. É interessantíssimo isso. É um estudo que tem. Aí que vocês vão rir direito. Tá todo aqui, ó. Aí o marido fica olhando. Só que tem um problema. O homem só tem três minutos de atenção centrada. Você tem que mudar. Entendeu? Você tem que mudar. Você tá conversando com o homem. Você vê que ele fica pra você no início assim, aqui, ó. Depois você tá assim, aqui, ó. Ô! Tô aqui, tô aqui. O que que eu falei? O que que é? É a caixinha do nada. O homem tem uma caixinha do nada. Aí você fala, fica olhando o leite. Ele fica assim, aqui, ó. Aí quando ele fica olhando o leite, o leite começa a fazer assim, ó. Aí ele começa. Amanhã tem futebol. Esse leite que não ferve. É só olhar que o porra. Aí começa a fomiga andando aqui. Ele aqui, ó. Aí passa um tempo, ele vai te chamar. Amor! Aí você vai perguntar. Ferveu? Acabou de derramar. Onde você tava? Não é possível. A mulher tem que entender. É a diferença de... Aqui, ó. A visão do homem não é a visão da mulher. Olha lá. É bom de vista. O cara tá numa ilha, um mês. Um cara tá perdido no mar, até um mês. Aí o cara que tá na ilha, vê o cara, ó. Barco! O outro. Terra! Perspectiva diferente. A visão do marido nunca será a visão da mulher. O homem vê como homem. A mulher vê como? Mas será? Faça o teste. As mulheres saem. Aí ela levanta. Aqui, ó. Mulher muito elegante, né? Com licença. Eu vou no toalete. Todo mundo. Tá bom. Michelle, vamos comigo? Vamos, amiga. Se você tá achando que isso é de mulher, faça o contrário. Você sai, levanta. Gente, eu vou no toalete. Ricardo, vamos comigo? Todo mundo. Ô! Ih! Ô! Mulher! Eu sei das coisas. Mulher vai em banheiro. Você acha que mulher vai em banheiro de mulher pra fazer um ou dois? Mulher vai no banheiro de mulher pra conversar entre elas, que não pode falar pros maridos. O marido fica olhando a sua mulher sair do banheiro. Você nunca verá. Nunca verá. Sua mulher sai do banheiro assim, ó. As duas só saem assim, ó. Fica olhando. Ela sai rindo abundantemente. A mulher senta pra fazer alguma coisa, a porta aberta. E ela fica conversando. Amiga, não sei o quê, não sei o quê. Homem, não. Tem inquietante mictode. 16 mictode. Aí tem um cara aqui que você não conhece, né? Segurando o colega. Aí, você entra. Quando você entra no banheiro, tem uma luzinha. A luzinha apita no perigo. E quando você entra, pip, 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 você, ó. Mulher é diferente. A mulher entra no banheiro, tem outra sala, ela fala assim, ei, bom dia, boa tarde, boa noite. As outras, boa noite. Imagina você lá, um cara chega atrás. Boa noite, boa. É a mesma coisa. Universo diferente. Aí o homem passa aqui, ó. O cara tá na voz sem xixi. Aí você passa. Vai no último. Diferente. Não é... Não é a mesma coisa. Olha lá. Briga de casal. Briga de casal. É ou não é? É ou não é? Brigam pela mesma coisa. A diferença está? Ponto de vista. É seis ou é nove? Eu falei aqui que não é ou, é i. É você ou eu? Não, sou eu e você. É seis ou nove? É seis? É seis ou nove. Aí minha mãe fala comigo assim, Cristo, eu fico impressionado da sua criatividade. Onde se arruma essas coisas? Para mistérios, meia-noite. Gente, se você vai ler uma revista e sem ler a matéria, esta é a foto do jornal. Qual o título, se você fosse um jornalista, que você daria no jornal para uma matéria que tem essa foto? Qual o título? Quem é mais criativo? Hã? A dominadora. Ó, boa. A dominadora. Outro título? Ó, boa. Vai trabalhar na Record, Jornal das Seis. Mulher Furiosa. Não, mas lá tem um negócio. Mulher Furiosa, depois de quebrar local, busca marido no bar. Outro nome. Outro título para a matéria. Aqui quem manda sou eu. Ótimo. Ó, boa. Em busca da paixão. Em busca da paixão. Eu colocaria. É dose. É dose. Só que a gente não leu a matéria. Aí você vai pegar o jornal. Fala, olha, você que trabalha no jornal, faça um título para a matéria. A matéria está aqui. O que é a matéria? O marido. O marido. Foi limpar o quintal. E era num sítio. Havia um precipício. O marido chegou no precipício para quebrar um galho. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no precipício. Só que ele ficou preso na perna, numa raiz. E ele falou com a mulher. Mulher, eu vou morrer. A mulher subiu no cavalo, pegou a corda. Não, você vai viver. Eu te amo. Você é o amor da minha vida, cara. Pegou o pé dele e veio tirando ele do buraco. Título da matéria. O resgate. Mulher salva marido. Record. Após gueda brusca e ossos quebrados, mulher vírgula. Dele vírgula. Salva marido. É assim. É. Depois do desbatamento, mulher salva marido. Boa. A mulher tirou. Aí vem a Rede Globo. Será que a mulher queria mesmo tirar o homem do fundo do panhasco? Põe ao vivo aí, William Bedefield. A gente sabe isso aqui, com a mulher que salvou o marido? Nome do negócio alemão. Mas um aqui, ó. Ninguém falou aqui. Nada vem na cabeça? Eu colocaria a heroína. Gente. A figura é a mesma. Uns falaram aí. Aqui quem manda sou eu. A mulher. A hora que eu contei a história, o título da matéria. Vocês viram o que é ponto de vista? Se você só conhece isso aqui, ó. Se você conhece o contexto. Se você conhece o texto. Sem contexto. Você julga a pessoa muito errada. Nós fazemos isso aqui sem parar. Olha que ninguém perguntou. Opa, antes de estar o título da matéria. O que aconteceu? Ninguém perguntou. Já foi julgando. A dominadora, a safada. É assim que a gente faz. A gente olha para o marido e para a mulher. Você nem quer saber. Não precisa falar nada não. Eu vi tudo. Não é assim? Não precisa nem falar nada não. Eu li. Cuidado. Se você pega o texto sem contexto. Vira pretexto. Pretexto para brigar. Competição ou colaboração? Pizza. Tem gente que come a pizza no recheio. Você fala assim, não. Eu começo a comer a pizza na borda. Eu adoro comer pizza na borda. Qual que está certo? Ponto de vista. Homem e mulher no restaurante. O pessoal de Maringá é esperto. Tem lugar que eles não... Homem e mulher no restaurante. Não precisa falar que esse aqui é o homem olhando o cartápio. Essa aqui é a mulher. Tem gente que toma água no... Tem gente que toma... Você é porra. Por que você não pede no copo? Você gosta de tomar no copo? Toma o copo. Eu gosto da garrafa. Casais brigam por coisas pequenas. Olha lá. Ó, gente. A gente fica rindo porque você está se vendo. Tem gente que tocou sete horas? A gente que põe sete, sete e dez, sete e quinze, sete e vinte e cinco. Para levantar sete e meia. Ô, mulher. Por que você não levanta na hora que toca? Ah, agora você está não ficando na cama de um pouquinho. Diferente, gente. Não é chatice. É diferente. Olha lá. Geralmente, tem gente que vai pedir para pôr gasolina. Pede a quantidade. Geralmente, pelo menos nos Estados Unidos, a mulher diz. Coloca para mim dez litros. Aí ela paga. Geralmente, o homem. Coloca para mim trinta dólares. O que der. A mulher vai na quantidade. O homem vai no financeiro. Sanduíche. Qual que é o mais gostoso? Qual que é o mais gostoso? Não. A resposta é, para quem? E isso é o segredo do casamento feliz. Qual que é o mais gostoso? Para quem? Porque para mim, é o com. Mas o meu amor é sério. Só do cu. Tem gente que tem uma paciência. Eu estou mais nesse aqui. Olha. Gente, vocês estão vendo que tudo na vida é ponto de vista? O que para uns é um prazer? Não pode repetir de um a nove? Não pode. Aqui também dentro não pode. É um jogo interessante. Mas tem gente que gosta. Tem gente que o jogo é bom ou é ruim? Para quem? Já ensinei. Para quem? Tem gente que tem goela de pato. Engola inteira. Tem gente que nem toma água. Pega um comprimento aqui. O que é isso, amor? Toma água, homem. Come chá. Não, não tomo água. É o jeito. Tem gente que parte. O problema, sabe o que é? Que o casal briga. A mulher quer fazer um negócio para o marido, mas ela faz do jeito dela. Tem que fazer do jeito dele. Tem uma frase que é errada. Amar o outro como a ti mesmo. Isso está certo. Jesus que disse. Agora, tratar o outro, não trate o outro como você quer ser tratado, não. Trate o outro como o outro goste de ser tratado. Talvez o que você goste, o outro não goste. Se você gosta de comprimento quebrado, seu marido gosta inteiro. Ah, bem, eu quebrei porque na minha garganta 10 milhóis. Ele fala assim, então tome. Então tome. Tome aí, ó. Qual casal? Eu salvei um casamento com o Doril. Estou demais. O cara falou, pá, minha mulher está demais, hein? Eu chego nela, vem cá, gostosa. Eu falei, é, estou de cabeça. Aí, outro dia eu pego na cinturinha dela, ai, estou de cabeça. Essa mulher, o que tem na cabeça dessa mulher? Não sei, é só eu querer que ela está. Falei, ó, vou te ensinar. Deixa ela chegar. Toma banho, deita. Deixa ela quietinha lá. Você vai lá na cozinha, pega um Doril, um copo d'água, cutuca. Ela fala assim, ó, toma aí. Resolvi. Aí ela chegou. E chegou. Amor. Não está dormindo nada, não. Tem mulher que fica na cama, frente da televisão. O portão abre, ela fica, ó. Mentira. Aí o marido chegou, ou bem. Oi, oi. Estava dormindo nada. Aqui, ó. Eu trouxe para você um Doril. Doril? Você está doido? Não é cabeça doendo? Oba. É assim que funciona. Olha lá, ó. Tem gente que vai para a praia, costa e esturricar. Aí fica aqui, ó. Tem gente que gosta de... Sobrinha. Aí você vai discutir. Eu não aguento vir para a praia com você. Você não fica no sol. Gente, quer ficar na sombra? Fica na sombra. Quer ficar no sol? Fica no sol. Não é ou. É ir. Casal feliz. Tem tudo isso aqui, ó. O meu jeito não é o jeito certo. O meu jeito é o jeito certo para mim. Para você, pode não ser. E eu respeito o seu jeito. Casal feliz é por aí. Olha lá, ó. Tem gente que sabe o computador. Cheio de foto do computador. A minha mãe fala assim, ó. Não aguento foto do computador. Revela para mim e traz no Albin. Eu gosto de foto, é no papel. Eu vou ficar perdendo boca com a minha mãe? Eu gosto do computador, porque eu não vou ficar revelando foto. Ela gosta que revela. Revela a foto. Não é ou. É ir. Pode ser de um jeito e de outro. Olha lá. Tem gente que não consegue ver aqui. Que ponteiro que é esse? O que é isso aqui? Esse tracinho? Eu não consigo. Não consigo ler nada aí. Aí a pessoa prefere esse, ó. Fala, 9h22, mesma hora. Mas, ó, você tem que aprender a olhar ponteiro. Eu não gosto de ponteiro. Eu gosto de digital. Aí no dia do Universidade da Mulher, o Maritinho chega, amor, comprei para você. Ah, o relógio eu queria ir. De ponteiro? Não, eu vou te ensinar. Ela só não pode. Ela fala, envia esse relógio. Você tem que comprar um relógio que me agrada. É o que você gosta, não? Olha lá. Star Wars. Aí o cara vê. Ah, filmaço. Aí a mulher vê. Nossa senhora, um filme ruim. Nossa senhora. Gente, a gente tem que aprender a colocar o pra mim, no meu ponto de vista. Se você é pratiche, né? Você pode falar, né? No meu mapa mental. E isso não faz sentido. Mas eu respeito você. Você gostou do filme? Nunca te diga. Não. Fala assim, não. Muito interessante. Não é o meu estilo. Não é o meu gênero. Mas eu achei interessante. A pessoa fica sem graça. Vamos no hotel comigo? O que você achou do filme? Não, nunca vi um filme tão ruim na minha vida. Não se faz uma coisa dessa. Falta de gentileza. Olha lá, ó. A mulher fala assim. Ketchup a gente guarda. É assim, ó. Seu marido abre a geladeira aqui, ó. O ketchup tem que descer aqui, ó. E a briga. Do tubo da pasta. Aperta é aqui, ó. Aí o cara vem. Vocês querem brigar? E a tampa do vaso? Ô, amor. Aí vem o homem. Oi. Precisamente me desculpar. Essa piróxica não só tá torta. Olha o tamanho desse vaso. O que é isso aqui no chão? Ah, bem. É porque eu faço... Só se fossem pra estar nesse estado. Quando você fizer. Hoje em dia a briga da minha mãe com o meu irmão. Falei, Samuel. Como só você é minha mãe. Quando você acabar de urinar. Dê descarga e seja um cavalheiro. Pega o papel higiênico. Passa assim, ó. Onde respingou. Porque ela vai sentar. E é só só que ela não gosta. Tá bom. Ah, meu irmão, ó. E pronto. Ah, minha mãe, tadinha, vai. Espera que eu vou no banheiro. A hora que ela tudo molhada, ela... Samuel! Eu falei... Ai, eu esqueci de limpar. Falei, meu Deus do céu. Gente, são coisas pequenas. Que a gente pode evitar, né? Eu não vou comentar. Esse eu vou ficar aqui. Esse eu não falei nada. Eu não... Vocês que estão rindo aí. É porque tem gente que tem mais facilidade. E para aqui, ó. Deixa que tenha um pouco mais de dificuldade. Onde cabe dois, só cabe esse aí. Né? E tá... Hã? Não, outro cabe dois, só cabe esse aí. Hã? Não, essa dá vaga. Selfie. Tem gente que fala assim, não. Selfie, para mim, é no... Na mão. Não, para mim, eu tenho paus em selfie. Aqui, não é frescura. É diferente. Ponto de vista diferente. Olha lá. Tem gente que eu tenho mala assim, ó. Você chega no aeroporto, pega a mala aqui, ó. Tranquilo, tá? Tem rodinha. Meu irmão, até hoje, não. O cara está com rodinha, não. Hoje em dia, é garruxo, tem que cair de costas. Não usa os mais, não, Samuel. Usa, eu gosto. Aí eu aprendi a respeitar. É o seu jeito, mas eu acho melhor mala com rodinha. Porque você fica carregando mochilas, essas coisas. É gosto, né? Olha lá. Agora nós vamos brigar como que parte o misto quente. Você não sabe nem partir o misto, não, Rodolfo. Ah, vai se lascar, Marília. Eu comecei assim. Deixa o Rodolfo, gente. Você gosta do misto transversal? Parte. Ele gosta do horizontal? Parte. Não é melhor, pior. É visão. Tirar retrato. Tem gente que só tira retrato com flash. Tem gente que prefere... Diferente? Não, flare, porque meu olho não pode com flash. Mas aqui eu não falo nada, não. Eu saio até mesmo. Tem gente que vai ler livro? Vocês ganham aí um marcador de páginas, né? Tem gente que gosta de pôr o marcador. Tem gente que fala assim. O meu irmão, ele fez fisioterapia, adora estudar. Acabou. Está fazendo engenharia de produção, a gente está olhando outra para fazer. Ele não lê com o marcador. Ele faz assim, olha. Ele dobra a pontinha. Eu falei, eu? Dobrar a pontinha do meu livro? Você está louco? Aí eu falei, olha, Samara, você desculpa que eu falei que você estava louco. É porque no meu, na minha visão, é melhor não marcar a página. Se você tobra a página, pode dobrar. Aí ele falou com a minha mãe assim, olha, o que aconteceu com o Cristian? A minha mãe, não, o seu irmão agora é coach. É coach. Conta onde a minha mãe precisa rir. O cara que tem o curso para mim, ele chama Irineu Pinheiro. Ele é Master Coach Senior Trainer. Para! Mas o homem é... E eu fiquei fã do Irineu. Porque a gente identificou muito bem, falou, você pode continuar, porque você tem tudo para ser um coach dos grandes, porque você tem facilidade. Aí eu falei com a minha mãe, não, mãe, eu conheci o Irineu Pinheiro, o Irineu Pinheiro, o Irineu Pinheiro, minha mãe, não estou aguentando mais para escutar o Irineu Pinheiro, o Irineu Pinheiro. Aí eu falei, minha mãe foi para o grupo de oração, e lá em casa, nessa porta de vidro, agora colocou a cortina, né? Aí eu não vejo que ela chegou. Aí minha mãe estava chegando, ela abriu a porta, e a cortina na cara dela, e ela tirando a cortina, e a cortina embolando, e ela com sacola de fruta, ela entrou e falou assim, nossa senhora, quase que eu caí ali, quebrei minhas pernas com a sacola de fruta. E você nem precisa me ajudar, né, Cris? Eu falei, mãe, mas eu não vi a senhora aí, a cortina da fechada? É, você não me viu, não. Mas se era Irineu Pinheiro, você já estava... A minha mãe é atrevida, a mulher é atrevida. A minha irmã lá do quarto. Não vou falar, não vou outra. 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 Eu não acredito que eu... É aqui. E aqui, não. É aqui, ó. Entendeu? O marido foi para aquela, quer ir aqui, ó. Tô brincando. Olha lá. Tem gente que come a pizza toda. Tem gente que larga isso aqui, ó. A borda, né? Não, eu quero só o recheio. Borda, eu não gosto. Quantas horas? É a mesma hora. Tem relógio digital que a pessoa põe só de 1 a 12. Não, 3 horas tem que pôr, é? Gente, não é melhor e pior. É facilidade ou dificuldade. Tem gente que gosta de um, gosta de outro. Olha lá. Você vai no restaurante comer maionese. Tem gente que põe a maionese aqui, ó. Tem gente que fica... Ou você fica só olhando. E fala, eu respeito, eu respeito. Olha lá. Dá um vasinho de flor para a mulher e uma para o homem. Depois você vai ver para qual dos dois que foi dado o vasinho. O pessoal me diz, quando elas me dão flor. Quando eu tô assim, a viagem de avião, não tem como eu levar. Mas quando é em Minas Gerais, elas me dão flor. Eu fico muito feliz. Levo. Passo, né? Minha mãe fala assim, ó. Traz as flor aqui para casa. Você não lembra de cuidar de flor. Aí também que a minha mãe fala certo. Ela não fala, você não cuida de flor. Eu não lembro. Porque é do universo dela. Eu chego lá em casa, tá bonito. Ela ganhou um vasinho uma vez e esqueceu lá em casa. Ela chegou lá, tá vazinho. Minha mãe, eu não vou nem comentar. Eu falei, nem precisa. Nem precisa. Ah, briga no banheiro. Para onde que desce o papel higiênico, meu irmão? É para frente ou é para trás? Tem mulher que falou, já cansei de falar. Papel higiênico é para trás. Marido de pirraça. Não, eu vou pôr ele para frente mesmo. Agora, eu queria saber quem picotou isso aqui, ó. Para que que é esse picote? Se você pega um pedaço, aquilo vai limpar o quê? Nem o olho, meu irmão. Nem o olho. Nem o olho. Muito mais o olho. Não é verdade? Agora eu estudei o negócio. Eu vou contar para vocês. Esse aqui eu não estou condicionando, não. Mas tem um jeito certo. Esse aqui, ó. Quem inventou o papel higiênico, ele inventou assim. Por quê? Porque a maioria de papel higiênico não tem aquela tampinha aqui em cima. Aí, quando você está aqui, ó. Você vai tirar por baixo. Sobe. Coloca a mão na tampinha. Só que eu vou fazendo. Minha mãe, que isso, meu filho? Você vai limpar quantas bundas? Eu não sei, mãe. Papel higiênico não para. E minha mãe não tinha que colar em casa. Dizem minha mãe. Eu vou trazer ela no ano que vem. Eu já falei com elas. Eu vou trazer. Aí você fala, Ana Maria, conta uns casos. E ela é uma simpatia. Ela é uma pregadora, professora de francês, português. Foi diretora há muito tempo. Aí minha mãe estava lá em casa e acabou o papel higiênico. Só que eu pus para ela três rolos. Mas a moça que me ajuda pegou os três e pôs um no meu banheiro, um no banheiro social e um no dela. Eu achei que ela usou os três. Aí minha mãe está assim comigo. Cristian. Falei, o que ela quer? Senhora, traz papel higiênico. Eu falei, eu não acredito. Só que eu falei, eu não acredito. É que ela usou os três rolos. Só que ela está aqui. Ela não viu os três. Ela usou um só. Aí eu falei com ela assim, eu não acredito. A minha mãe, pelo amor de Deus, não acredito que até vai para o higiênico em sua casa, você vai reclamar. Eu não vou falar. Mas ela gritou, PQP, viu? O que mariu? Não, mas desculpe. Eu não vi que tinha para o higiênico. Não, quer saber? Ó, como que eu faço aqui? Ó, limpo mesmo. Ó, limpo mesmo. Credo, mãe. Para com isso. Limpo. Chegou uma amiga da minha mãe lá em casa. Eu falo com o Samuel uma hora que a minha mãe, meu irmão. Eu falo, Samuel, como que você aguenta? Eu falo, você não viu nada. Essa mulher é louca. Minha mãe estava no banheiro. Aí a mãe chegou lá em fora. Minha mãe não gosta que fique insistindo com ela, não. Mas ela insiste com a gente sem parar. Ela não gosta que insiste com ela, não. Aí chegou a mulher. Ana Maria! A minha mãe, lá do banheiro. Já vou! E a minha mãe, a mulher. Ana Maria. Um minutinho. Ô, Ana Maria. Um minuto. Ana Maria. Ana Maria, pelo amor de Deus. Eu estou cagando. O meu irmão estava chegando em casa, de carro. Aí ela falou que viu a mulher na porta, assim, ó. Ele não sabe o que ela estava falando. Ela estava chegando de carro. Aí ela falou. Eu falei, o que a minha mãe falou com essa mulher? Eu falei, pergunte para ela. O que aconteceu? Eu não sei. A mulher estava chamando a minha mãe, assim, ó. Fazendo a cabeça. Ela escutou um negócio. Ela fez assim, ó. E saiu correndo. Aí a minha mãe saiu lá fora com a calça. O que que é? A mulher está indo embora. Ô, meu Deus. Olha lá, ó. Tem gente que consegue ler livro de papel. Folhas. É o meu caso. Tem gente que consegue ler livro no tablet. Eu não consigo. Eu preciso de papel. É certo ou é errado? Não. É diferente. Acabou o tempo. Mas vamos só acabar aqui, ó. Olha lá, ó. Jornal. Tem gente que lê jornal? Aberta. Tem gente que? Dobra. Não é. É diferente. Olha lá, ó. Remédio. Tem gente que corta certinho o remédio que já tomou. Tem gente que fica a casa toda fazendo. Só com um aqui, ó. Tudo faz aí. Aí a mulher fala, não aguenta, você nem vai arrumar isso aqui. Gente, brigar por pouca coisa. Casamento não pode ter essas coisas, não. Olha lá, ó. Tem gente que passa a maioné certa, tem gente que espalha. A boné. Tem gente que usa o boné para frente. Tem gente que usa o boné. É. Pode usar. Tem gente que gosta com esse foninho. Você pega o foninho e põe assim, ó. Quase que não vê. É só um negocinho branco. Tem uns, não. Gosta aqui, amarelo e fica assim, ó. Você fala, e aí, por que você não usa foninho? Ou você gosta de foninho? Usa foninho. Ele gosta de fonão? Deixa no fonão. O que ele vai fazer? Eu não vou comentar. Presente para o lado, por ela e por ele. Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Tem uns que dão conta, mas a maioria é meio complicado. Eu não aguento esse jogo. Isso aí é para estar lá, paciência de cada um. Tem um acólito? Chama Bruno. É minha ajuda de Divinópolis. Ele estava dizendo, tem um macete. Não é só de ficar rodando. Não tem um macete. Até sem olhar, ele faz. Ele falou, não, tem um macete, padre. A gente tem que decorar a sequência. Falei, é fácil. É, ó. Sete, oito, treze, sete, três. Falei, pode parar. Não tem por isso, não. Mas tem gente que só termina aqui, ó. Tem gente que mexeu, mexeu, não deu. Abandona. Pessoas, né? Tem gente que gosta de ver filme em televisão. Tem gente que consegue ver filme no... Não, isso aqui é o computador. Televisão. Eu consigo ver filme só aqui, ó. Televisão. Não consigo ver filme no computador. Ficar sentado no... Eu gosto de televisão, deitar. Tem gente que vê no computador. Tem gente que nem televisão tem. De casal jovem. Eu já vi. Só tem em computador. Água mineral com gás. Água mineral sem gás. Tem gente que come. Mulher, geralmente. Pega a melancia. Tira a semente. Tem gente, não. Meu pai, eu fazia isso. Minha mãe, que foda de classe. Medelhador. Mas não tem jeito que faz. Aí cai tudo no chão. Você não adem. Olha a mesa. Nada. Depois eu coloco essa semente aí. Está gostoso. Está gostoso. Olha lá. Tem gente que gosta de guardar chuva menorzinho. Outros gostam daquela sombrinha maior. Olha, chocolate. Tem gente que pega o chocolate, ele quebra. Tem gente que pega o tablete e morde. Você vai ficar brigando por pouca coisa? Comida japonesa. Tem gente que gosta do rachi, olha. Tem gente que só consegue comer. Só com garfo. Eu falava para a minha mãe. Não, mãe. Não acredito. Só não está contando de usar o pauzinho até hoje. Já não. Então eu penso. Que bobagem. Hoje eu vou levar na comida japonesa. Já vou com garfo. Aqui, olha. Mãe, o garfo. Ela fica tudo. Vocês encontram. Ela põe uma assim. Mas tem que ter aquela gominha, né? Ela fora aqui. Não está conta, não. Mas tem que respeitar. Pessoa diferente. Tem gente que gosta de carro com a marcha. Tem gente que gosta só no... É. E eu, modestamente, eu gosto desse aqui, olha. Mas nunca dirigi, não. O meu é desse aqui, olha. Mas um dia... O menininho falou comigo. Ó, padre. Eu tenho um sonho. Falei, ó, meu filho. Eu adoro gente que tem sonho. Qual que é o seu sonho? Ganhar 10 mil por mês. Igual o meu pai. Ó. Está bem nessa crise? Se o seu pai ganha 10 mil por mês, não, ele também tem o mesmo sonho. Ah, então tá. Vamos sonhar, meu irmão. Vamos sonhar. Olha lá. Livro. Tem gente que organiza assim, olha. Do mais fino pelo tamanho. Ó. Tem gente que é assim, olha. Fazer o quê? Tem gente que é mais organizado e a gente que não é tão organizado. Agora, depois disso tudo, vocês compreendem melhor essa frase. Vamos juntos? As coisas essenciais são a humanidade. As coisas secundárias são a liberdade. E todas as coisas são a caridade. são diferentes. Mas as diferenças... Então, vocês não são diferentes para brigarem. Vocês são diferentes para si. Vou ser breve nisso, porque você sabe disso mais do que eu. Se você pega um homem de lado, uma mulher de lado, um homem com o coleguinha animadinho, e corta-se no meio ele, e corta no meio ela, é uma peça de quebra-cabeça. Se encaixa perfeitamente. É obra da natureza. Deus. Quer dizer, são dois seres completamente diferentes, só que não é só aqui, não. O homem de permudinha... Aqui, olha. Essa é a cueca. O que é isso? Ah, é? Eu vou jogar para acabar aqui. Não, vai estar certinho. Tem homem que tem cueca... Essa cueca aqui, a cueca está à noite. Aquela noite. Sabe para que é? Essa cueca é bonitinha aqui. Não é que as beijas caem das leitas, bonitinha. Ah, ela arrumadinha. Mas só que a gente diferente não é só aqui, não. É aqui, olha. E principalmente aqui, olha. Aqui, olha. A visão de mundo não é a mesma. E nunca será. Mas eu vou passar... Porque não... Olha lá as mulheres arrumando a mala, olha. Tem que fazer com tudo que cabe numa mala. Ah, meu Deus, esqueci alguma coisa. Acordo no meio da noite aqui, esqueci alguma coisa. O homem arrumando mala. Banheiro das mulheres. O intervalo. Banheiro dos homens. Indo para o trabalho. Sete horas. Sete e dez. Sete horas. Nove e meia. Essa aqui você lembrou do seu marido, né, minha filha? Que situação, hein? Sua cama lá, olha. A divisão é essa, olha. Aprenda, marido. Estou certo? É assim que a banda toca, viu? E ela fala ainda. Chega para lá. Escrivaninha dos homens. Escrivaninha das mulheres. Geralmente são mais organizadas, né? Você acha que vê a mesma coisa? A mulher está de olho. O marido já está. Por isso que faz assim, olha. Olha lá. O espelho do seu quarto. É assim. A mulher, olha. Olha o que ela está vendo. O homem, olha o que ela está vendo. É assim, meu irmão. Fica esperto aí, que o treino é fácil, não. Vão ao cabeleireiro. Antes. Depois. Paga dez dólares. A sua mulher bem, eu vou no cabeleireiro. Antes. Depois. Paga cem. Essa é uma hora de discussão. Não acredito. Essa mulher está gastando dinheiro com isso. Guarda a roupa dela e dele. Bom. Isso vai dar para a semana toda. Eu não tenho nada para vestir. Não é assim? É assim.